Tô cansado que riam de mim, das melhores notas da turma, das professores eu me adoro. Mas e daí? Que adianta essas coisas se todo mundo nessa escola me odeia? Não adianta me enrolar. Você acha que eu não percebo? Os comentários, piadinhas que fazem de mim cada dia apelido um novo sem graça. Como você acha que eu me sinto? Quero mudar isso.